Música Bem vindos a mais um Chapéu do Pré Especial No programa de hoje eu vou fugir um pouco da Bonelli Para ir para outra editora italiana que chama Astorina Uma editora que foi criada justamente para lançar um novo personagem Nas bancas italianas no ano de 1962 E eu estou falando de Diabolique É um lançamento recente da editora 85 Bastante aguardado E bem, vamos fazer um breve comentário sobre quem que é o personagem E o que eu achei das histórias Para começar, é bom, eu gosto de dar uma introdução Sobre quando que ele foi criado e tal Se ele já foi publicado aqui no Brasil E o Diabolique, ele foi criado em 1962, como eu disse Pela Angela Giussani Ela criou esse personagem com Bastante influência de duas De dois elementos Em várias entrevistas ela falava sobre isso Um é um crime meio misterioso Um assassinato misterioso que ocorreu em Torino Alguns anos antes, em 1958 E outro é um personagem clássico da literatura francesa Que é o personagem chamado Fantomas Um ladrão que mata com requintes de crueldade E que recebeu várias adaptações pelo mundo inteiro Tem uma bastante conhecida Uma animação japonesa Mas só para eu ter uma ideia de como o Fantomas fez sucesso Ele tem filmes criados, inspirados no seu No personagem que foi criado em 1911 Desde 1913 ainda no filme Mudo Ainda no filme Branco e Preto Então, numa época onde a gente não tinha essas franquias cinematográficas O personagem serviu de inspiração para um filme solo Então, dá para ver o peso desse Fantomas Na literatura, no imaginário Assim, o Diabolique acaba se inserindo Num gênero, num subgênero narrativo Dos filmes policiais ou do gênero policial Que na Itália fez bastante sucesso Ficou conhecido como Noir Neri Neri de negro, de mais pesado Porque as histórias apresentavam bastante violência E ao invés de você ter o papel do herói Seguir o papel do detetive ou qualquer coisa do policial A gente vê a história através dos olhos do assassino Do vilão, do ladrão Outra pessoa bastante relacionada ao Diabolique É a irmã da Ângela Que é a Luciana Giacini Ela passou a colaborar nos roteiros a partir de São 14 Então, logo no finalzinho do primeiro ano A Luciana fez uma parceria com a irmã No segundo semestre de 2001 Então, muito do Diabolique Vem da Ângela e da Luciana E isso, bem, vai se refletir até hoje Outros autores contribuíram com a obra Ao longo desses anos E principalmente nesses anos mais recentes Nessa seleção que a Editora 85 fez Que são as histórias de 2015 E foram escolhidas justamente por ter Uma aproximação maior com o nosso tempo As bugigangas que o Diabolique usa Elas são mais críveis Se elas forem mais próximas da nossa época Até porque as histórias Elas não têm um momento cronológico certo Elas são meio atemporais Sempre pegando elementos do próprio presente Para trabalhar Mas os roteiristas que estão trabalhando agora em 2015 Principalmente o Farazi, Gombole e Pazzini E vários desenhistas passaram desde 1962 até 2018 Que ainda está em publicação Já passou da edição número 800 Para ter uma ideia do quanto isso é publicado Entre os vários desenhistas A gente tem essas grandes estrelas Que é o Giancarlo Berardi e o Alfredo Castelli Mas muitos outros participaram E aqui no Brasil também teve algumas tentativas de publicação Nos anos 70, 80 e no início dos anos 90 A Editora Noiva Fronteira Não é a Nova Fronteira Uma editora argentina que fazia Que publicava aqui no Brasil nos anos 70 A Vec e a Record Chegaram a publicar cerca de 35 edições Somadas todas Todas as editoras E desde o final dos anos 90 até hoje Diabolique não vê as bancas brasileiras Uma outra curiosidade interessante É que ele tem esse formato menor do que o formato italiano Aqui a gente tem uma da mesma editora 85 O formato italiano é bem maior É o formato, na verdade, da Bonelli Que a gente costuma chamar de italiano E a Angela pensou nesse tamanho Um pouco menor Na verdade o tamanho de livros de bolso Justamente para ser fácil de carregar Para ele poder ser lido em qualquer lugar Principalmente nas ferrovias, nos trens Onde ela teve esse insight Para a escolha do formato E acabou ficando Ficando a marca Dessa editora Desse personagem Existem outros formatos especiais Publicados no formato mais parecido No tamanho mais parecido Da Bonelli Mas esse é o tamanho clássico E isso acaba acarretando Numa especificidade narrativa Numa escolha Que vai meio que fechar Os enquadramentos Principalmente em dois quadros Às vezes três Mas com a página dividida pela metade E a história vai se transcorrer sempre Nesse mesmo ritmo O Diabolique Ele não vai cair em requintes de crueldade Como o Fantomas Mas ele tem um modus operandi Um modus operandi bem característico E parece O personagem me passa uma certa Falta de emoção Ele age por alguns espectros emocionais Mas de forma bastante racional Ele tem honra naquilo que ele promete Ele cumpre Ele se vinga Ele tem esse sentimento de vingança E a única pessoa que Deu para perceber Que ele sente alguma relação É com a Eva Kent Uma personagem Essa loira aqui da capa Que foi uma vítima do vilão Em determinado momento Mas que eles se apaixonaram E vivem juntos até hoje E é uma curiosidade interessante Que a Eva Ela foi criada em 1963 No ano posterior A criação do próprio Diabolique Então A história é na verdade da dupla Desde 1963 Ou seja Há 55 anos Esses dois estão juntos Mas fora esse relacionamento Eu vejo uma pessoa Bastante fria E direta Naquilo que ele Nos objetivos Ele está determinado a cumprir Seja para roubar Uma determinada peça Seja para Desvendar Um assassinato De uma pessoa De uma Aqui a primeira A primeira história Aqui é justamente isso Uma Autora de livros de mistério Livros policiais Ela É assaltada Pelo Diabolique No dia seguinte Ela se suicida Estranho É um suicídio estranho Não Não parecia que isso Ia ocorrer Aí ele vai justamente Investigar essa morte E ver que foi um assassinato Mas ele só Só faz essa investigação Porque a Eva É Fã Da autora Senão ele Deixaria por isso mesmo Porque Mas basicamente Acho que O que eu pude entender Ele tem uma certa Ele é um sociopata Ele não tem essas Emoções típicas Do ser humano E age Por algumas coordenadas Bem racionais Até o relacionamento dele Com a Eva Me parece Um amor que ele acredita Ser É Necessário Não sei O relacionamento deles Também me pareceu Um pouco frio Ela é mais passional Mas o Diabolique Não tanto Mas ele nunca vai Ser violento com ela Por exemplo Mas a estrutura Narrativa Me parece Bastante padronizada E A gente tem A apresentação Da vítima Tem o golpe Tem uma explicação De como ocorreu O golpe Que nem sempre A gente está vendo E uma conclusão Que geralmente Termina com a morte De alguém Seja ele Qualquer pessoa Que tenha aparecido Durante a história Eu achei interessante A forma Como a história Se apresentou Da pela primeira vez Eu achei surpreendente De certa forma Eu senti Uma Essa parte Expositiva Esse recurso Da explicação Que é extremamente Expositivo Um pouco Estranho Mas Para uma história Perfeito O problema É que quando eu li As quatro histórias Eu senti Um lance Muito repetitivo Em pouco tempo Eu já podia Prever o desenvolvimento Então Acaba que essas histórias A forma De escrita Do Diabolique Ela vai remeter A uma A uma estrutura Narrativa Dessa literatura No ar Do início Do século XX Mas É uma estrutura Feita Para folhetins Para uma Literatura De leitura Rápida Diabolique Tem essa Vantagem De ser Uma leitura Rápida Mas ela Acaba sendo Reciclável Ela pode ser Você lê E abandona Inclusive A parte Essa A parte Da exposição Da explicação Do tema Do golpe De como Que ele ocorreu Me lembrou muito Os episódios Do Scooby Doo Isso Isso Me pegou Um pouco Um pouco De surpresa Eu não gostei Muito Dessa relação Que eu acabei Que eu acabei Remetendo Mas enfim Esse foi O Diabolique Aqui Só para vocês Verem um pouco Do tamanho Essa aqui É o Diabolique De 2001 De março De 2001 É italiana Mesmo Ela é lombada Quadrada E tal Tem o mesmo tamanho Que esse formato De bolso E para comparar Essa aqui É uma edição Da Mythos O tamanho Mythos Que a gente Conhece pelo Tex Ou Julia Ele parece Ele é quase A mesma coisa Tem Meio dedo Para cima E um dedo Na lateral De De diferença Mas enfim Esse Foi Diabolique Eu Eu estava esperando Gostar mais Do personagem Mas enfim Entre os italianos Eu vou continuar Cobonelli Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapado Presto Lá no Facebook Compartilhem o vídeo Também E comentem O que vocês acham Do personagem Vocês já leram Outras histórias Do Diabolique De outras editoras Que foram Que já foi publicada Aqui pelo Brasil Estão esperando novas Leram essa Edição Do Editora 85 Gostaram do formato Não gostaram Do formato E Bem Comentem A gente conversa Nos comentários Que essa Essa parte mais legal É quando a gente Começa A trocar ideias Nessa Na parte dos comentários Enfim Espero que tenham gostado Do vídeo E bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.